Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje vamos jogar Ice Scream. Eu já passei todos, mas foi no Fantasma, pois eu tava praticando. Assim, eu vou jogar sempre no normal. Tem que pegar a corda. Aqui vai ter o mapa, agora é só pegar. Bom, eu sempre tenho um esquema, que é ir pra cafeteria só pra ver de quem vai ser o turno de agora. Ai, que susto! Eu não esperava que o Rody ia estar lá. Ou será que o Rody ia estar lá? Eu sei lá como que é. É que como eu assisto Night Extreme. Ai, por exemplo, ele fala que é... Ele fala Rody. O nosso... Eu deixo de achar. Eu deixo de achar. gasolina coisa pra pouca gasolina ele vai bem onde eu preciso ir ainda bem que ele tá lento eu preciso ir na cafeteria rápido pra ver de quem vai ser o turno eu não fui de logo de sorveteiro vem aqui para pegar para aproveitar e pegar isso aqui eu descobri ainda uma coisa no case que dá pra pegar o cavalo vermelho sem a motocicleta eu venho aqui rapidinho no parque infantil tem que vir aqui pronto depois eu venho aqui pegar a gasolina pois se eu voltar aqui pode ser muito perigoso pois o nosso querido sorveteiro já está aqui e aí e aí já fiz isso ali aproveitando que ele está indo para longe é só ir para cá e aí e aí o plano é o seguinte eu vou esperar ele vir ele dá a volta eu vou pelo lado contrário e passo pelo buraco e aí 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 Ele tá me esperando Eu acho Eu vou me esconder aqui É bom ouvir os passos dele É bom ouvir pra cá logo Fecha essa porta E ativa as alavancas Hora de achar o casaco do guarda Tem que ser rápido Temos que ir pro estacionamento Foi mal eu não tá aí comentando bastante Essa gameplay vai ficar bem longa Bom galera eu vou encerrar Vou encerrar o vídeo por aqui E eu vou fazer outro Pra não ficar bem longa Então tá Deixa o like Se inscreva no canal E tchau